Pernambuco, alô TV Tribuna, é, agora é comigo! Guilherme Alves não quis ser técnico do Náutico, ele acertou e depois se arrependeu, desistiu. E atenção, o Náutico já tem um novo treinador, Roberto Fernandes. O Náutico acaba de se desligar do confiança e é o novo técnico do Timba. O Náutico joga hoje às oito e meia da noite contra o Vila Nova, lá no Serra Dourada. O Santa Cruz também joga hoje às oito e meia da noite contra o Pai Sandu, na Arena de Pernambuco. O zagueiro artileiro Anderson Salles volta à zaga coral. Leandro Banana voltou para o esporte. Ele vai passar oito meses tratando uma lesão, comendo e dormindo, usufruindo do Recife. O atacante Rogério, cara de carranca, está fora do jogo de amanhã contra o Fluminense. O Jogo Aberto Pernambuco está começando. Muito boa tarde para você que nos assiste, que acompanha aqui a nossa TV Tribuna. Boa tarde para você que está aí pelo mundo afora, nos vendo através do Facebook. Faça como eu estou fazendo agora. Estou acessando o Facebook e estou compartilhando. Compartilhar. Faça aí você também, vá. Assista, compartilhe e mande a sua mensagem. Mande a sua mensagem aonde quer que você esteja. E diga aonde você está, para poder a gente saber onde você está nos vendo. Está combinado? Então pronto, é TV Tribuna PE, o nosso Facebook. Tem também no meu Facebook, que eu já compartilhei. Está legal? Deixa eu cumprimentar aqui o meu amigo Carlos Eduardo. Alô, Carlinhos. Fala, Belva. Como é que está? Tudo bom, Carlinhos? Tudo firme, graças a Deus. Estou vivo. Estou tranquilo? Eu tinha pedido para o pessoal do marketing aqui, preparar uma placa. Precisa-se de treinador, mande currículo. Acho que agora não precisa mais, né? Será? Acho que não. Será? Deve estar acertado, né? Eu acho que sim. Deve estar acertado. Agora, eu enchi Roberto Fernandes de mensagem aqui. Ele viu a mensagem e não respondeu. Ou as mensagens. E não me respondeu. Bom, então dizendo que ele, o Náutico está tentando colocar ele dentro do avião para ele ir para Goiás. Será que o Náutico tem dinheiro para comprar essa passagem? Essa é a pergunta, né? É a pergunta, tem que perguntar. Deixa no ar. Mas vamos lá, vamos fazer o programa. Olha, ele ainda não convenceu a todos, mas a sequência que Luxemburgo vem dando ao Lênis está fazendo bem para o colombiano. No último jogo contra o Bahia, o Lênis parecia que estava bailando em campo. Você vai acompanhar a reportagem do monstro da informação, o Matheus Succa. Despacito. Despacito? Pode esquecer. Sucesso no esporte é a cúmbia colombiana. Demorou mais de um ano, mas a dupla Henrique e Lênis conquistou espaço. O zagueiro vem sendo utilizado no rodízio da defesa do esporte. Nas últimas duas partidas foi titular. Já Lênis tem entrado no decorrer dos jogos, mas por conta dos desfalques recebeu a chance de começar contra o Bahia. E mandou bem demais. Acho que sim, foi um respiro a partida de ontem. Espero seguir fazendo boa atuação quando entre titular ou reserva, mas vou trabalhar para continuar assim mesmo e ganhar uma vaga no time titular. No início de 2016, Lênis tinha sido a maior contratação do esporte. Metade dos direitos econômicos do jogador custou mais de 3 milhões de reais aos cofres rubro-negros. Agora só perde para a negociação de André, trazido de volta nesta temporada. Olha, eu acho que o Vanderlei ontem foi muito feliz na hora que ele falou especificamente sobre o Lênis após o jogo contra o Bahia. Às vezes o atleta é contratado com uma ideia e muitas vezes é colocado uma carga no atleta acima do que pode ser o rendimento do atleta. Diante do tricolor baiano, Lênis deu duas assistências e marcou o terceiro gol na vitória do Leão. O atacante vinha sofrendo críticas, principalmente por conta do tempo de contrato. Vai até 2020. Lênis sofreu bastante para se adaptar. Eu acho que, não sei, é um futebol muito mais diferente que na Argentina, que na Colômbia. Mas acho que a língua não tem nada a ver, a linguagem não tem nada a ver. Mas há sido difícil, sim. Eu tive várias propostas já da Argentina e na Colômbia, mas eu falei que não queria sair pela porta grande. Deixar dinheiro no esporte, não sair assim, porque eu sei o investimento que fez o esporte. Então, eu quero ficar aqui. Não é coincidência o crescimento de Lênis e Henriques. O time do esporte deu um salto de qualidade desde a chegada de Luxemburgo. Na classificação, o Leão é o sexto. Se vencer o Fluminense amanhã, pode chegar ao quarto lugar. Agora é um cara ganador, que gosta sempre de ganhar. Então, ele mudou a cabeça de todo o time. Agora, o time quer só brigar lá em cima. Está vendo? Por isso que eu chamo de monstro, o Matheus. É. Teve um treinador aqui, Carlinhos. Estou querendo lembrar quem foi. E em relação... Acho que foi o Givanildo. Em relação aos jogadores estrangeiros, ele dizia o seguinte. Traga, agora espere um ano no mínimo para a turma se adaptar à nossa cultura e à nossa realidade. E parece que é isso que está acontecendo com esses caras do esporte, os estrangeiros do esporte. É, ele acabou de falar que é muito diferente. A forma de jogar, nem tanto a língua, mas a forma de jogar na Argentina, a forma de jogar na Colômbia. E é mesmo. É uma forma bem peculiar de se jogar aqui no Brasil. É muito diferente da Europa também. É diferente do Chile, que é outro local de destaque. Então, eu não sei se um ano. Não sei se é necessário tanto tempo assim. Mas que é necessário um período de adaptação. Isso aí eu acho que é indegável. Agora, eu queria dizer uma coisa, Devaldo. Acho que também não é para tanta empolgação, né? Porque, de repente, já tem gente e tem gente. Ah, finalmente ele se adaptou. Ah, finalmente agora é o Lênis. Foi um jogo. Uma ocasião, né? Antes desse jogo. Antes. Quando todo mundo dava como falas contadas que ele deveria sair do esporte. Isso. Eu tinha a seguinte opinião. Lênis é bom jogador, mas não conseguiu se encontrar no esporte. Se o esporte negociá-lo para qualquer lugar, ele vai aparecer jogando bem no futebol colombiano, no futebol argentino, para onde ele fosse negociado. Vida e chumaceiro, né? Pois é. Vida e chumaceiro. Chumaceiro veio para cá e voltou para lá e é ídolo. É o melhor jogador do time. É. Então, eu tinha essa opinião. Aí acontece um jogo bom como foi esse do Lênis agora. E ele aproveitou. E ele soube aproveitar. Então, eu acho que é nem 8, nem 80. Ele nem estava merecendo ser tão escurraçado assim. Perfeito. Mas também não dá para dizer agora que ele é o novo titular, que é Lênis e mais 10. Eu acho o seguinte. Tem um fundamento no Lênis que é terrível para atacantes, que é a finalização. Ele não sabe finalizar. Ele sabe servir, mas finalizar é danado, é muito ruim. Além das duas assistências que redundaram em gol e do gol que fez, ainda teve uma assistência para o Everton, que o Everton perdeu a chance, né? E ali estava 2 a 1 o jogo. Estava 2 a 1. É verdade. Ele perde aquele gol, o Bahia vai no ataque, o Magrão é obrigado a fazer uma defesa muito boa. Mas vamos ao que interessa. Ele deve ser titular amanhã? Não, acho que não. Acho que não. O cara faz... O Abão, vejam só. O cara faz um jogo daquele, rapaz. Só não fez chover lá na Fontenosa. Aí agora... Não. Quanto joga os bons, o Everton Felipe já fez. Tá bom. Ok. Não, então é Everton Felipe que tem que jogar. Diego Souza tem que voltar para o time. Agora ganhou uma opção boa. Isso. Porque até então, quando ele aparecia ali na beira do campo, a torcida do esporte... Não, bota, tira. Era aquela coisa toda. Vamos ver a opinião da torcida do esporte no nosso Twitter. Reinaldo Lênis deve ser titular. Homero Heráclio. Sim, apesar de ser muito irregular. Carlos Rocha. Boa tarde, Deva. Com o Rogério vetado, sim. Manda um abraço para o Wagner da Vila Popular. E o colorau da Xexfi. Matheus Justino. Acho que sim, Deva. Acho que finalmente... Finalmente, ele está cantando. Depois de décadas. Tiago Rodrigues. Sim, Deva. Temos que aproveitar o bom momento dele, porque é uma vez na vida. Tiago Felipe. Deva, vamos com calma. Mas precisa de uma sequência. Lucha conseguiu melhorar o juvenil. Pode fazer o mesmo com o Lênis. O John diz sim. Tem que dar sequência ao atleta. Todo mundo está querendo o Lênis como titular. Todos eles. Ah, é, se empolgaram, né? São aqueles mesmos que queriam ver ele longe da Ilha do Retiro. Exato. Deixa eu dar uma passadinha no Facebook, que as pessoas estão nos assistindo no mundo todo, pelo TV Tribuna PE. Compartilhe. Aonde você estiver vendo o nosso programa no Facebook, compartilhe. Você compartilhando, as pessoas que seguem você, tomam conhecimento que nós estamos ao vivo agora no Facebook. E aí as pessoas assistem a qualquer hora. Tem gente que não pode assistir ao vivo agora, mas aí no Facebook você assiste quando você quiser. Atenção, Bruno Lima Silva. Ele diz, esporte campeão brasileiro. Dário César. Meu Deus, o Náutico é uma bagunça. Ele está se referindo à questão do técnico, né? Ana Paula Lira. É, agora é com ele. Ô, Aninha, deixo para você. Diomar Simões. Deva, manda um abraço para Ibson. Josuel e Elson. Grande abraço. Cleidinho. Balac. Manda um alô para o Alto da Bondade. Alô, Alto da Bondade. Alberto Jorge diz, estou ligado aqui. Alessandro Domingos diz, bora, Deva. Fábio Henrique diz, Deva, você é verdadeiro. O Colveiro do Nordeste adora você. Detona. Aí pronto. O Norato Irapuã diz, assistindo agora ao Colveiro, a Derval Barros. Valeu. Um abraço para essa turma. Continue mandando mensagens. assista no nosso Twitter, TV Tribuna, PE e compartilhe também, tá? Agora chegou a hora do torcedor aparecer no jogo aberto. Mande a sua foto, o seu vídeo. Participe. Olha o Júnior lá de Xã de Alegria. Eita, rapaz. Esse é fãzão também do nosso Sérgio Dionísio. Ele tirou uma foto nesse final de semana comigo lá em Xã de Alegria. Eu estou com a camisa do time de Glória de Goitá. Eu ganhei a camisa do campeão lá sub-17 e vesti, né? Tem também a Dilma, lá do... Ah, rapaz! É de BH! De BH da Bomba do Ementério. Querida Dilma, um abraço para você, um abraço para toda a família. Adja, né, sua irmã, um abraço para ela, para o Burege. Muito obrigado pelo carinho. Tem uma seleção dos pernas de pau, rapaz. É o Náutico do Giriquiti. Náutico do Giriquiti em Peixinhos. Alô, alô, minha terra, Peixinhos. Esse time aí nunca ganhou. Que negócio. Tem o Alain Júnior, o Alain Júnior e o Binho. Eles mandaram essa foto para a gente. Tem outra foto também? Ah, eles dois aí. Então está legal. Agora, eles... Ah, eles jogam no Náutico do Giriquiti e torcem pelo Santa Cruz. Então está bom. Tem uma resenha com o Santa Cruz, rapaz. O papai pegou o filho para tirar a onda. Olha só do que deu. Solta aí. O Santa perdeu. Perdeu. Foi mesmo. Perdeu. 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 O Santa perdeu. Perdeu, poçeta. Perdeu. Perdeu. Parabéns. É assim que tem que fazer o futebol, rapaz. É assim. Agora tem uma dupla aí com muita moral. É o Rubro Negro e o outro está completando 39 anos. Aí está certo. É, que legal. Um abraço, né? Participe você também. Mande... Mande sua foto, o seu vídeo aqui para o WhatsApp da TV Tribuna. É o 97307-1315. Está legal? Agora vamos tomar café petinho, gente. Está na hora de tomar café petinho. O café petinho tem mais de 50 anos de tradição. É ou não é, seu Luiz? Onde eu sonhei que estava em Moscou, tomando café petinho com uma russa posta-couro. E acordei quando a negra me chamou, o seu café petinho está na mesa, meus amor. Ai, 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 Maria Nazaré, a maior russa do mundo, é petinho no café. Café petinho é o melhor café. Café petinho é o melhor café. Se você não acredita, pergunte a Nazaré. É isso, gente. Além de tomar um café de qualidade, como todos nós conhecemos, os produtos petinho também tem um programa de sustentabilidade. É o troca-troca do café petinho. É só você juntar qualquer embalagem de qualquer produto da petinho e trocar por blindes na hora. É isso mesmo, gente. Na hora. Juntou, levou e você ainda ajuda a reciclar o planeta, não é verdade? Está vendo esse prato aqui, ó? Que prato legal. Você pode fazer uma coleção desse prato, rapaz, e ter na sua cozinha, na sua casa. É só você juntar as embalagens de qualquer produto da petinho e trocar por blindes como esse. Lá no Face do Café Petinho você fica sabendo onde tem um posto de troca mais perto de você. Para facilitar ainda mais a sua troca, o Café Petinho tem um caminhão itinerante. Lá no Face do Café Petinho você fica sabendo onde você troca as embalagens por blindes aqui como esse. Está legal? Deixa eu falar. Deixa eu fazer um intervalo para tomar café petinho. Alô, João Alberto Sobral! Café Petinho para você. Abraço grande, amigo. Seja bem-vindo. Um intervalo para tomar café petinho. Gostoso, cheiroso, como sempre. Na volta, a gente fala do Timba, que está de técnico novo. Lembra do Bob Fernando? É... Não é tão novo assim não, né? E vamos falar do Santinha. Apareceu o dinheiro no Arruda? Será? É rapidinho e a gente volta. Agora aquele abraço bem apertado de sempre. Fija dos Pais. Também tenho um presente para você. Para mim? Só que você tem que me prometer uma coisa. Voltar a me dar aquele abraço apertado que você me dava na frente da escola. Você e seu pai têm ainda muita coisa em comum para descobrir. O Boticário. Acredite na beleza. Economia é a sua. No Carrefour, você escolhe como quer economizar. Ovos imbatíveis. E aproveite! Cebola, só 1,94 quilo. Ovos brancos grandes Carrefour, bandeja 5,84. Maçã Fuji, por 3,98 quilo. Patinho, peça o pedaço, 16,80 quilo. Toda peixaria, 30% com o cartão Carrefour. Leve mais, pode menos. Todos os azeites, 50% na segunda unidade. E ganhe cupons para a próxima compra. Agora você troca de carro. Festival do Semi Novo no Shopping do Automóvel. Taxas a partir de 0,99. E você pode incluir um seguro premiado. Porque você ainda pode ganhar 20 a 5 mil reais. Shopping do Automóvel de Pernambuco. Vivo Fibra é mais estabilidade para você jogar online. Aproveite banda larga de 50 MB por 89,99 com Wi-Fi grátis. Diga 1-0-3-15 e assine. Jogo aberto Pernambuco. Oferecimento. Café Petinho. O barato que é bom. Olha gente, o Santa Cruz tem um jogo muito importante hoje à noite contra o Pai Sandu. Técnicos de Benito Oliveira tem a difícil missão de fazer com que o elenco pense. Pensar apenas no adversário. Mas esquecer aquele negócio de dinheiro, entendeu? Acompanhe a matéria... É o estágio? Solta aí. Essa história de salários atrasados no futebol já é antiga. E no Santa Cruz então, no ano passado, a crise foi grande. E neste ano, a diretoria trabalha muito para evitar esse problema. O técnico Gilmanito Oliveira prefere conversar com o time e trazer as atenções para o Pai Sandu. Nós tivemos uma conversa com o grupo sobre vários assuntos. Claro, mas sendo no final, falando de futebol, do momento, do que vem pela frente. Situação de jogo, pontuação. E foi falado para eles, esclarecido e mostrado. E dito também que só conversa não ganha jogo, mas ajuda. A conversa não ajudou muito o atacante Facundo Parra, que rasgou o verbo nas redes sociais. Ele afirmou que o Santa deve abril, maio, junho e julho. E ainda está aqui no Recife, aguardando uma solução. Essa parte aí que você falou, eu não posso, e nunca fiz, nem vou fazer isso, de proibir o jogador de falar uma pergunta de você de salário. Ele não pode dizer que está em dia, que está em ordem, que está tudo bem. Então, acontece que às vezes tem muita gente que não gosta de escutar a verdade. E em muitas situações, dentro do futebol, existe verdade também. Não existe só mentira, não. E uma fatalidade comoveu a todos ontem. A esposa do meia, Léo Lima, que lutava contra um câncer no estômago, não resistiu e faleceu. O jogador foi liberado pelo clube para ficar ao lado da família. Na verdade, é claro que sente. Principalmente aqueles mais chegados ao Léo. Porque no grupo, todos são do grupo, fazem parte, mas sempre tem um que é mais chegado ao outro. Isso é normal, é numa sala de aula, são vocês no jornal, na rádio, na televisão. Sempre tem aqueles que dão uma saidinha junto e tudo. E claro que sente. Uma pessoa que é o Léo, que eu conheci agora, nunca tinha sido meu jogador, mas estou convivendo já há mais de um mês. É claro que a gente lamenta o acontecido. E Deus que ajude, que dê tranquilidade a ele, que dê força, né, para ele passar esse momento. E os outros também, porque são amigos dele. O Santa Cruz, Carlos, inclusive, chegou a solicitar à CBF a transferência da partida. A CBF avaliou, viu uma diferença entre a situação lá do Abel para a situação do Léo. E não atendeu ao pedido do Santa Cruz. Acho que realmente são situações distintas. Acho que, é claro, como disse Givanildo, tem um mais apegado ao outro, ele se sente mais. Mas vida que segue, porque, afinal de contas, esse problema já existia há algum tempo, não é? Essa é uma das grandes diferenças em relação à questão lá do Abel Braga, que foi uma tragédia, né? Acho que hoje o que mais incomoda ao time do Santa Cruz é a questão financeira. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Eu já não tenho mais, sabe, graça para falar desse negócio de dinheiro no futebol. Tem até alguns colegas que, nós não somos cobradores, deixa isso para lá. Como deixa para lá se isso reflete em campo, cara? Reflete, reflete, mas não reflete a Deval da maneira como alguns torcedores imaginam, que seja com aquela história de, ah, um jogador vai fazer corpo mole, ou não vai dar tanto, os 100% que deveria dar em campo. Não é isso. É você pegar uma semana inteira, como o Givanildo teve agora para trabalhar contra o Paraná, e dia a dia, os jogadores terem as suas dificuldades em casa, terem as cobranças da sua própria família. Em muitos casos, o jogador de futebol, ele é, além do centro da sua casa, o grande provedor, ele é provedor do tio, de primo, de pessoas mais necessitadas. Isso acontece muito na vida de um jogador. Então, a pressão e a dor de cabeça dele, ela acaba se enraizando para isso aí também. E isso faz com que o cara não renda bem um treinamento da segunda, que não vá com a cabeça legal numa terça, que na quarta-feira se repita. Aí, o somatório de tudo isso é um jogo ruim realizado. Não é que o cara vá para campo dizendo, eu vou ferrar o clube, eu não vou jogar bem porque eles estão me devendo. Mas é um somatório que acontece. Eu não concordo que com o Santa Cruz seja acontecendo aquela teoria do Van Peta. Eles fazem equipar e a gente fica fazendo o que joga. Acho que não é isso, né? O Santa hoje vai pegar um adversário que vem para cá também criar dificuldades, não é? Esse time do Paissandu, ele precisa se recuperar também na competição. Mas é um bom jogo para se reabilitar. É um bom jogo. É um bom jogo para se reabilitar. O Paissandu está em uma fase muito ruim. Se tem um jogo bom, se tem um jogo bem cabível para o Santa conseguir vitória e tentar avançar um pouquinho na tabela, é o jogo de hoje. Em relação ao Bruno Paulo, eu perguntei ao torcedor se ele deve voltar ao time. O que você acha? Ah, sem dúvida. Para mim, de beirada de campo, de lado de campo, é o melhor jogador que o Santa tem. Agora, é uma pena, porque houve a fatalidade com o Léo Lima, com a esposa do Léo, e João Paulo machucou. Pois é, também. Então, o Santa Cruz perde aquele meia. Porque o Thiago Primão, eu acho que está jogando melhor como segundo volante do que propriamente como meia. O que deve acontecer é o Thiago Primão ser adiantado. Agora, quanto a Bruno Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma que ele deve jogar como titular. Ricardo Bueno é titular também. E o Ivanito só tem que ver o seguinte, Augusto ou André Luiz? É. Para fazer o trio de ataque. O Vitor Sene diz, sim, Deva. Ele é Augusto. Os únicos que dão velocidade ao time. Manda um abraço para o grupo Veneno Coral. O David Silva diz que sim. Alan Reis diz, sim, Deva. É o melhor que tem. Manda um alô para a comunidade da Laje. Alô, comunidade da Laje. Um abraço. Hugo Ricciardo diz, merece uma chance. Apesar de a torcida ainda estar esperando mais futebol dele. E o Uri diz, o Elton César merece uma chance. Está esculhambando aqui. Aí não dá, né? Deixando uma passadinha no Facebook. Givanildo sabia que o Santos estava com salários atrasados. Sim, mas Givanildo está equacionando, né? Josué Batista diz, repete aí, Aderval. Cara de carranca, Rogério. A turma quer fazer meme, né? Eu sei. Deva Neres já merece uma chance. Neres está voltando ao time do esporte. Neres e Oswaldo, inclusive. Tiago Costa diz, Aderval, diga aí, por favor, quem é que manda no Nordeste? Por favor. O campeão nordestino é o Bahia, hein? Não esquece disso, tá? O Wilson Menezes. Deva, somente um time é capaz de dar lapada no Corinthians. O glorioso esporte. O Wilson do Ipicep. Será? Será que o esporte vai quebrar essa invencibilidade? Tem uma informação de São Paulo que já venderam mais de 20 mil ingressos para esse jogo. Imagina a confusão que vai ser lá, né? Kaique Alain diz, Aderval, hoje o Santa Cruz vai ganhar no Paissador por 2 a 0. Um abraço para todos do Facebook. Aonde quer que você esteja no mundo nos assistindo, através do Facebook da TV Tribuna, TV Tribuna PE. Compartilhe o nosso programa para as pessoas assistirem também, tá combinado? E mande sua mensagem. A novela acabou. A novela acabou. O Náutico tem novo treinador e é Roberto Fernandes. É isso. Depois de Guilherme Alves recusar o convite, aliás, ele acertou e depois se arrependeu. Roberto Fernandes estava treinando o Confiança e aceitou a proposta de voltar ao Náutico. O técnico já comandou o Náutico três vezes e chega com a missão de salvar o time da Série C. Eles se reúnem com a diretoria do Confiança. Se reuniu esta manhã com a direção do Confiança e negociou a saída precoce, depois de dois jogos. O treinador tinha uma gráusula que previa a saída sem pagamento de multa para times da Série A ou B. Porque o Náutico já está se organizando para levar o professor até Goiânia, onde ele vai acompanhar o jogo lá no Serra Dourada. Caso ele não possa ver o jogo lá, vai vir então para a capital pernambucana e assistir aqui. E aí, Carlos, é a solução? Vai ser o salvador da lavoura ou vai ser o planejador do próximo ano? Pois é, Aderval. A primeira pergunta para mim é a que cabe melhor. É a solução. Eu acho que nem o Roberto, nem seria o Guilherme Alves, nem seria Tite. Eu acho que da maneira como está, no buraco que deixaram o Náutico chegar nesse campeonato da Série B, eu hoje aposto que o Náutico é um participante da Série C do ano que vem. Não vejo muito mais alento. Por quê? Porque o Roberto, ele vai chegar e muito certamente ele gostaria de ter alguns jogadores vindo com ele para implementar a forma de jogar dele. Pois é, pois é. Com que dinheiro? Se o Náutico não está conseguindo pagar nem os que aí estão. Se faz isso, o grupo que está aí agora vai ficar completamente insatisfeito. Como é que vocês estão contratando jogador e estão devendo para a gente aqui? Não pode, paga a gente primeiro. Isso aí é questão de gestão de pessoas. Então, eu acho que o Roberto é bom treinador, estudioso. Acho que todo mundo na imprensa fala isso. Talvez um pouco mais de trato, um pouco mais de como lidar com o grupo que ele comanda, vai melhorar muito a carreira dele. Mas que ele é um cara que entende muito de futebol, isso aí é inegável. Mas, sinceramente falando, não é nada com o Roberto, não. Eu acho que a situação do Náutico é que é aquele filme, Missão Impossível. Pois é. É irreversível para escapar da Série C. Se houver o pensamento de dizer, a gente está trazendo o Roberto, estamos cientes de que as pancadas vão continuar e ele vai ser o cara do ano que vem, aí é legal. Aí está planejando 2018. Eu concordo que o Náutico está na terceira divisão. Acho que o Náutico não se salva, não. Agora, o tempo me ensinou a usar sempre aquele termo que eu sempre usei. Futebol é muito covarde. De repente, eu não quero dizer ao torcedor do Timbu que eu estou acreditando nisso, não. Pelo amor de Deus. Mas se ele fizer uma sequência de cinco vitórias, a gente já viu isso no futebol. Cinco vitórias tira qualquer time do buraco. A gente já viu isso no futebol. A Devaltor acredita, não acredita um real. Mas, pelo menos, ele é um treinador com esse perfil. Não é aquele treinador, olha, como o Beto Campos. Ele é um cara exporrento. Ele vai exigir o máximo de cada jogador. Ele vai usar a psicologia. É um cara que trabalha muito a neurolinguística. Então, o Náutico está arrumando uma saída. Ou, para melhorar a situação, mesmo que caia, e, ao mesmo tempo, planejar o próximo ano. Sabe o que é um complicador grande também, a Devaltor? É o seguinte, em qualquer esporte, qualquer um de alto rendimento, você tem que contar com o talento do atleta, claro. Isso. Treinamento, claro. A questão das conversas dos treinadores. Bom, todo aquele conjunto. Mas sabe o que é que conta? Demais, demais. É confiança. Pois é. E todos os times da Série B que jogam contra o Náutico, hoje, nesse cenário, vão extremamente confiantes para cima do Náutico. E o Náutico não tem confiança. É como se o treinador chega para o grupo lá, pronto, Criciúma, esse jogo aqui tem que ganhar, tá? É lanterna e é lanterna muito atrás. Aí os caras entram com muita confiança para jogar. Roberto Fernandes é o melhor nome para o Náutico. A nossa pergunta, Lauro Douglas, no momento sim, mas para 18 não. Pierre Cunha, tem que pensar em um técnico para 18. Esse não é o nome certo para isso. Flávio de Souza, é sim, precisamos de um técnico que faça a diferença numa situação que merece mudar. Hugo Ricardo diz, piada, só se for. Eliseu Simão, sim, com certeza. Manda um abraço para todos os loteamentos. Carneiro Leão, em Capina. Bom, a torcida se divide um pouco, mas a maioria aceita. Deixa eu dar uma passada aqui no Facebook. Arthur, Arthur de Série B, estou fora. Everton Bruno, o Náutico quer ser campeão da Série C, é Cris Sobral. Roberto Fernandes é a melhor contratação do Náutico esse ano. Está aí a opinião do torcedor. Bom, a notícia agora é oficial. O Náutico acaba de oficializar nas redes sociais a contratação do técnico Roberto Fernandes. Bruno Correia, as vergonhas de Pernambuco vai cair para a Série C, marca aí, Bruno Fernando. O Náutico vai para C e depois para D. Você deve ser torcedor do esporte, né? Todo mundo tirando onda aqui no Facebook. Assista toda a programação da TV Tribuna no TV Tribuna PE. O Facebook da TV Tribuna é TV Tribuna PE. Você assiste, você manda seu recado, diz onde você está e compartilha. Está combinado assim? Então pronto. Deixa eu me despedir aqui de Carlinhos. Carlinhos, grande ideia, Vá. Até a próxima, né? Até a próxima. Marcadíssimo. Parece que a produção está de boicotando, né? É, o negócio está feio, rapaz. Eu não sei o que aconteceu. É, rapaz. O que eu fiz de errado? É porque agora a diretora é Bia. Aí Bia botou moral. Ah, é? Botou para quebrar. Cadê Bia, minha diretora querida? É. Vê que diferença. Bota aí a minha diretora, diretor. Aí, ó. Vê a diferença, tá vendo? Então foi Bia, né? É, foi Bia. Mais Bia. Não é Bia, é Bibi. É Bibi. Bibi de Bianca, tá? Antônio Andrade, será o esporte vai ganhar no Corinthians? Então pronto. Rapaz, pensa no Fluminense primeiro. É. Miguel Ferreira, Deva, com Roberto Fernandes, o Náutico vai se levantar. Olha aqui, ó. Torcida, né? Com esperança, né? É, cadê Sérgio, hein? Sérgio? Estou aqui, Aderval. Tudo bem, Sérgio? Tudo mais de clique, tudo beleza de Creuza? Gostei da camisa, viu? Muito obrigado. O senhor está um bom observador de moda, viu? É, eu estou ultimamente, inclusive, mudando, né? Não sei se você tem notado, né? Eu presto atenção no senhor, eu me espelho no senhor. É, né? O senhor é uma referência para mim. Tá, muito obrigado. Sérgio, você gostou da contratação de Roberto Fernandes? A generosidade dele de pegar o Náutico num momento como esse, que eu estava querendo saber quem é que iria querer pegar o Náutico. Pois é, só um coração ao virrúbulo, né? É, eu achei que eles iam chamar Ivan Guzmão, né? Do Cobrelua. Nosso querido amigo Ivan Guzmão. Exatamente. Ô, Sérgio, diz os destaques do Honda. Tem muita coisa hoje. Tem prisão de assaltantes envolvidos no assalto a Brinks, tem explosão de agência bancária em Itamaracá. E eu vou trazer também, para falar em Itamaracá, indo para aquelas bandas, ontem nós falamos sobre a criminalidade no loteamento Encanto e Garaçu. Sim. Mostramos com exclusividade os vídeos da ação dos criminosos assaltando o supermercado na semana passada e agindo contra um mercadinho ontem de manhã. Inclusive, Ederval, eles raptaram um padeiro em casa para facilitar o assalto. Foi aí, nesse crime que é conhecido como crime de sapatinho, que os assaltantes foram presos. E hoje, logo no começo do programa, eu vou soltar o vídeo do momento da prisão. É quente, viu, Edervaldo? Então, até já. Obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Nós temos um encontro marcado amanhã, ao meio-dia, aqui na TV Tribuna, com o nosso jogo aberto, Pernambuco. Continue aqui, Sérgio Dionísio vem aí com o Ronda Geral. Lembre-se, bota a mão no peito, Carlinhos. Vamos lá. É. Feliz é aquele que tem delos no coração. O implacável vai mergulhar. Bom programa, Sérgio Dionísio. Bora, três! Bora, fai! Bora, f**a! Tchau.